nos daremos sequências ao vídeo 2 da economia açucareira. No primeiro vídeo já trago elementos importantíssimos para os seus estudos, que com certeza ali 98% de chance para cair numa prova. Tudo bem? Vamos para os slides 2, não é isso? Então, lembrando que os portugueses, eles adotam a economia açucareira como principal elemento colonizador, uma forma também de atrair que as pessoas viessem para o Brasil, uma atividade que os portugueses já conhecem perfeitamente, principalmente nos seus territórios atlânticos, onde os portugueses, já que é um grande império, já produziam o açúcar. Os portugueses conhecem esse negócio. Lembrando que o açúcar é extremamente atraente, porque é um produto muito consumido na Europa, que gera o lucro certo e você tem aí a participação dos holandeses, realizando empréstimos, realizando refino e também transportando. Os holandeses conhecem as principais bases comerciais da Europa e eles que fazem a distribuição do açúcar. Você vai utilizar a mão de obra escrava, africana, o índio, a gente vai ver que logo, até por questões da igreja católica, não há adaptação cultural em relação ao mercantilismo, desconhecimento também da produção do açúcar, tudo isso favorece, e também o comércio de escravos, que vai favorecer a utilização em massa da mão de obra escrava. Lembrando que o Brasil funciona como uma economia complementar da metrópole portuguesa e possui aqui disponibilidade de terras e um solo e um clima favorável para a produção do açúcar. E vai produzir também uma sociedade extremamente rígida e estratificada, sob a autoridade absoluta do senhor de engenho, e eu vou falar um pouquinho da sociedade açucareira para vocês, tudo bem? E o que é um latifúndio? A grande propriedade, a grande extensão de terra. Inclusive, nós temos problemas sociais relacionados a esta origem latifundiária brasileira, que é utilizada já no Brasil, colônia, tudo bem? Está aí o que é um latifúndio. Professor, o que é um latifúndio? Eu expliquei para vocês o que era uma monocultura no primeiro vídeo, e agora estou dizendo para vocês o que é um latifúndio, a grande extensão de terra, que vai aparecer também com o nome de grande propriedade, a grande propriedade monocultora, esses termos onde vocês precisam se acostumar com isso. Então, aqui um exemplo de uma grande propriedade. Isso aqui é uma foto atual, uma propriedade privada, já está aqui cercada. Então, repara, são maiores que mil hectares de terra. Esse termo latifúndio monocultor aparece sempre nas provas, as fazendas monocultoras, as grandes propriedades monocultoras. Quando falar disso, está falando justamente do que nós chamamos de plantation. Já, já, já estou explicando o que é plantation para vocês, tudo bem? Então, aqui é um latifúndio monocultor. Diz para vocês que elas trazem também questões ambientais, o desmatamento. Repara aqui, aqui é floresta, aqui já é uma monocultura, aqui já tem intervenção humana, alteração da paisagem, tudo bem? E a questão social hoje. Então, esses latifúndios surgidos no Brasil Colônia, ainda hoje, gera problema ao acesso à terra, a questão da concentração fundiária, no número reduzido de pessoas, deixando de fora milhares de pessoas que não podem produzir. Então, isso gera um movimento social, um deles é o movimento sem terra, e vários outros, tá bom? Que acaba trazendo conflito. E isso tudo, por exemplo, no Brasil republicano, nós temos problemas com a Guerra do Canudos, Contestado, todos eles envolvem essa questão de concentração fundiária, que é um problema ainda, que o Brasil precisa avançar muito. Aí o professor de geografia vai intensificar esse assunto com vocês, mas é legal eu fazer esse link de passado e presente, porque normalmente realizam algumas provas pensando nessa possibilidade, como consequência dessa concentração fundiária, que já começa lá atrás, com a distribuição de Seis Marias, o susvento de latifúndios, tudo bem? Aí a estrutura fundiária do Brasil, o Brasil é uma das piores distribuições de terra no mundo, com problemas de origem histórica, aí nesse passado colonial, iniciando-se com as Seis Marias, que é o grande lote de terra, doado para privilegiados, famílias privilegiadas, e posteriormente com as capitanias hereditárias, tá bom? Vou falar de capitanias hereditárias pra vocês. Lembrando que a economia, Portugal domina as ilhas atlânticas, que eu falei pra vocês, né? Porto, eu já conhecia isso, Açores, Madeira, São Tomé, o auge da produção, esses slides já mostrei pra vocês, Nordeste tem um litoral muito favorável, por causa do clima, o solo, né? Então, a economia açucareira, ela vai se concentrar no Nordeste, ok? Onde vai ser o auge. Você tem o mercado consumidor de alto valor na Europa, mais uma vez eu citando a participação holandesa, né? Nesse financiamento da produção. Lembrando que o engenho é muito caro, você montar um engenho no Brasil, não é algo barato, os senhores de engenho recorrem ao capital holandês como empréstimos, e as invasões holandesas justamente pra cobrar esses empréstimos, esses investimentos, eu vou fazer uma aula só de invasão holandesa, não perde, tá bom? E os holandeses não só participam do financiamento, mas também transporte, refino, e distribuição na Europa, tá bom? Vamos falar um pouquinho da organização econômica do açúcar, tá bom? É montada a base de mão de obra escravizada, Brasil vai se tornar um grande produtor mundial do açúcar, é isso eu falei já no primeiro, é um produto caro, cobiçado na Europa, com ele os portugueses tinham acesso aos metais preciosos usados no pagamento. A unidade básica de produção do açúcar era o engenho, né? Então, lembrando que o engenho é a unidade de produção, é uma economia, desculpa, é uma produção agro-manufatureira, porque eu produzo o açúcar a partir do cultivo do açúcar, ou seja, eu produzo, desculpa, eu vou cultivar a cana de açúcar e vou transformá-la no açúcar, que é o produto final, e aí os holandeses vão fazer a distribuição, vão refinar também, tudo bem? Agora, para que tudo isso funcionasse, os portugueses vão implantar o sistema agrícola chamado plantation, tá? Esse plantation aí, galerinha, cai, aí, olha, ano passado caiu na prova, ano retrasado caiu na prova, então, se liga nisso. Então, o que é o plantejo? Em primeiro lugar, que ele é um sistema agrícola para organizar essa produção, ok? É um sistema agrícola para organizar a produção. De que maneira ela se organiza? Por quatro pontos. Latifúndio, você já sabe o que é, a grande propriedade, isso tem que estar lá, a escravidão, porque é a mão de obra não remunerada, ou seja, o produtor não paga por esse trabalho, e aí você vai ter a garantia do preço, né? O preço lá embaixo, para você poder ter o máximo de lucro, ou seja, o escravo vai produzir, vai plantar a cana de açúcar, vai participar do processo da produção de açúcar, entretanto, ele não recebe nada por isso, é mão de obra não remunerada, a partir da sujeição da obrigação. Lembrando que escravo, ele também é mercadoria, ele gera lucro, baixando o preço da produção, e também ele é mercadoria, ele é vendido. Então, aí a monocultura, a produção de um só produto, esses três itens são elementares da Plantation, e anota aí, tudo isso para o mercado externo. É o mercado externo, que é o consumidor desse produto, então, isso vai fazer que agricultores e os senhores de engenho sejam também dependentes do mercado externo. Anota isso. Os agricultores e os senhores de engenho, eles serão dependentes do mercado externo, e eles que vão, estão unidos aí, pelo mesmo interesse, que é do açúcar ganhar grana com esse negócio, mas estão dependentes do mercado externo. Então, quando a gente fala de Plantation, Latifúndio, escravidão, monocultura, para o mercado externo. Não pode esquecer disso, tudo bem? Não esqueçam disso. A produção do açúcar, ela tem algumas características, ela é muito diferente do pau-brasil, que você só faz o extrativismo, coloca o índio para trabalhar, em troca das bugigangas, falha de Brasil pré-colonial. Só que, no caso do engenho, eu preciso de um maciço investimento, não é fácil, daí a importância dos holandeses, exigindo daqueles que se propunham a investir nesta produção, vultuosos recursos, para o cara comprar maquinário, para o cara comprar os escravos, para criar a fazenda dele, para criar toda a sua fazenda. Não é isso? Fazenda monocultura. Lembram disso. Tudo bem? Então, o que é um engenho? É a unidade de produção que compreendia. É todo o complexo. Não é só o maquinário. É todo o complexo. Isso vai envolver as construções, as edificações, a capela, a casa grande, a senzala, o moinho, mas também a área destinada para o cultivo do açúcar. Então, o que é um engenho? É toda essa unidade fabril. A caraviais, roça, o curral, mata, a madeira, as construções, a casa de purgar, a moenda, caldeiras. Tudo bem? as habitações dos trabalhadores livres, porque também existem trabalhadores livres, vou falar disso. A casa de máquinas, a casa do engenho, moenda, caldeiras, casa de purgar. E você tem aí dois tipos de engenho, tá? Os reais, esses eram mais usados. Eles ficam mais próximos aos rios, né? Por quê? Porque é movido a água e os trapis que vão usar a força motriz animal ou humana. O cara fica ali rodando, rodando, aqui tem a imagem aqui, o gado, rodando, 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 beleza? Enfim, então, lembrando que esses dois tipos de engenho, o trapis e o real, tá bom? E aqui, uma estrutura mostrando as edificações do engenho, é o nome para determinar a fazenda de cana, é a produção de açúcar, né? Olha aí, o que um engenho é formado? Pela capela, é a questão da educação que os filhos do senhor de engenho recebem, educação religiosa, a casa grande, lembrando que os jesuítas cuidam da educação, a casa grande, que é o símbolo de organização social, o símbolo de organização de poder, isso é muito bacana, que vai criar aí uma sociedade, anota isso aí, tá bom? Uma sociedade patriarcal, onde os poderes estão concentrados na mão do senhor de engenho, o senhor de engenho, ele é a autoridade absoluta, né? Todos estão gravitando no seu poder, usar esse termo, as mulheres, os filhos, os agregados dele, ok? Ou qualquer um que esteja sob esse domínio do engenho. Lembrando que todos aqueles que estão sob seu domínio político e econômico, estão sobre a sua autoridade absoluta, ok? E o poder dele não se limita apenas aí nas suas terras. O poder do senhor de engenho, ele se estende, eles também são os homens bons, aqueles homens, o que é bom? Não pense que é bonzinho, não, os homens bons são aqueles que são proprietários de terras e de escravos, tá? O senhor de engenho normalmente também são chamados de homens bons, proprietários de escravos e de terras, ok? E o poder deles não estão só restritamente ligados ao engenho, se extrapola ao engenho uma vez que eles teriam o privilégio econômico, o privilégio, e também o privilégio político, ou seja, o poder dele também vai atuar não só na família e sobre os agregados, criando também todos os valores morais da época, mas também vai se exercer nas câmaras municipais e nas vilas, que são estruturas de poder local que eles que comandam, ok? E o engenho também tem a senzala que é a morada dos escravos, ok? Onde os escravos ficam e também ela é onde se produz o açúcar, que eu falei para vocês aqui que ocorre o que eu chamo de agromanufatura, a cana de açúcar chega e é transformada no produto chamado açúcar, tá bom? sempre próximo ao rio aqui no caso tá vendo essa moenda tá vendo aqui ela é movida por água isso aqui é um engenho real mas você tem também o engenho de trapiche que é aquele movido pelas pessoas que ficam rodando a moenda ou mesmo os animais, tá bom? Não se esqueça dessa aula aí sobre engenho, tudo bem? E aí uma caracterização do trabalho o escravo aqui no caso já é o trapiche repara que estão rodando aqui tá vendo aqui muitas das vezes essa moenda galera machucava era muito comum nessas moendas ter um facão porque o trabalho aqui anota é trabalho compulsório não para se o negro morre compra outro coloca não é visto como gente é triste mas a escravidão foi um fato no Brasil o que é escravidão? homens estão sujeitos ao poder do senhor de engenho e sujeitos também às condições econômicas que são impostos eles perdem a liberdade e são obrigados a trabalhar e era comum você ter um facão porque quando o escravo ele se distraía para mais ou menos aqui no tronco então tinha um facão para cortar o braço e continuar o trabalho porque o trabalho compulsório tem uma característica ele não pode parar ok? é um trabalho extenuante com muita violência também porque o camarada é obrigado a trabalhar ele é castigado para isso e enfim não esqueçam disso tá bom? aí mais uma representação gráfica do trabalho do escravo nas monoculturas lembrando que tudo isso para o mercado externo e aí a definição e aí a definição de plantation para vocês que é um tipo de sistema agrícola baseado na monocultura na exportação ok? cuidado com isso na prova porque jamais o açúcar é produzido para o mercado interno não é para o mercado externo e para que tudo isso funcionasse você tem que usar a mão de obra escrava os latifúndios e a monocultura tá bom? e aqui depois você para o slide e depois anota as coisas que eu já falei né? monocultura produção de um produto só a exportação saída bens produtos e serviços além das fronteiras do país e o escravo que mais me interessa é aquele que é privado da liberdade está submetido à vontade de um dono né? de um senhor ele é visto como propriedade desse senhor ele está sujeito ao senhor não esqueçam disso tá bom? outro ponto muito importante está a questão da troca de mão de obra escrava ok? a primeira mão de obra escrava no Brasil foi indígena depois a africana e vai se promover a famosa diáspora africana ou seja a migração forçada para o Brasil milhares de pessoas vindo sob a condição de violência e escravidão e por que que foi trocada? primeira questão cultural na sociedade indígena é uma sociedade de subsistência você produz o que você vai consumir a terra coletiva eles não teriam o conhecimento sobre o que é propriedade privada e na sociedade indígena quem cuida da agricultura é a mulher a mulher que ela planta a parte mais assim diria rígida onde tem um trabalho mais forçado o homem entra e realiza um trabalho mais brutal mais braçal mas a mulher que cuida da roça o homem cuida da defesa da pesca da caça então culturalmente um índio ele tem dificuldade outra questão é que o índio conhece o território muito bem então ele consegue migrar para o interior a terra sem mal os europeus vão chamar isso de santidades ou seja muitos indígenas vão para o interior buscando a terra sem mal ou seja a terra sem os portugueses da escravidão desse trabalho forçado e você tem a questão também do extermínio indígena que são dizimados principalmente ali no litoral por conta da escravidão forçada e também por causa das doenças e guerras que existem uma delas a famosa guerra justa por mais que o índio fosse depois protegido pela igreja e pelo rei mas quando eles alegavam que o índio estava atacando foi guerra justa aí eu posso escravizar e as missões jesuíticas também acabaram favorecendo o índio porque favorecendo entre aspas porque o índio ele é portador de alma mas não tem maldade ainda mas ele precisa conhecer a palavra de Deus aí você lembra da aula que eu fiz para vocês sobre a contra-reforma católica o surgimento dos jesuítas que vão fazer a catequese do índio adaptando a nova religião forçada então muitas das vezes haviam conflitos com os jesuítas com a igreja católica e o índio também desconhece a produção do açúcar coisa que o africano conhece muito bem agora o que vai de fato determinar a troca de mão de obra escrava do indígena para o africano embora o índio sempre foi escravo no Brasil foi o comércio lucrativo de escravo chamado tráfico negreiro e eu vou fazer uma aula só sobre escravidão no Brasil então o principal fator que vai determinar que o índio fosse trocado pelo africano foi o negócio lucrativo dos escravos africanos até porque quem controla a mão de obra indígena quem vai capturar o índio são os bandeirantes então os bandeirantes que ganhavam grana com os indígenas com a escravidão indígena isso fugia muito do controle português que controlava melhor o fluxo de escravos que estão vindo da metrópole para a colônia ok? não se esqueçam disso agora galerinha paralelamente a isso desculpa paralelamente opa deu uma paralelamente a isso existiam os trabalhadores assalariados também né eu diria que essa aí é a faixa intermediária ok? eram pessoas que serviam os interesses dos senhores dos senhores eram trabalhadores assalariados mestres de açúcar o feitor alguns artesãos e também agregados que eram homens livres aqui no Brasil e acabavam ajudando nesse negócio do açúcar quando eles trabalham para ele então esses trabalhadores aí seriam a faixa intermediária já que lá no topo da pirâmide social você tem a figura do senhor de engenho é o dono das terras dono dos escravos e o dono do engenho e você tem a figura dos agricultores que seriam os agricultores né eles teriam as terras eles seriam responsáveis pelo cultivo da cana ok? e acabam arrendando as terras dos senhores de engenho seriam homens livres com agricultores e vão vender essa vão negociar essa cana de açúcar com o senhor de engenho tá bom? e o senhor de engenho além das terras escravos ele é o dono de todo o complexo industrial que vai transformar a cana de açúcar no açúcar tá bem? bom, então você tem o feitor mó que é uma espécie de gerente o capataz que vai tomar conta de todo o processo você tem o mestre de açúcar esse cara é muito importante ele que controla o trabalho o beneficiamento do açúcar a transformação né o banqueiro que vai vai tomar conta do período noturno purgador que vai purificar o açúcar o caldeireiro o oficial do açúcar então esses tipos de trabalhadores são assalariados são mundos de obra livre e ocupam a faixa intermediária da pirâmide social açucareira tá bem? onde a base lá na base seriam os escravos né coitados esses caras que trabalham muito sobre a violência tô bebendo uma água aqui tá galera bom os homens livres né então lembrando que existem homens livres nesse período colonial que eu já falei pra vocês são esses caras aqui tá e eles estavam ocupados em diversos ofícios né vão supervisionar vão purificar enfim tá bom e também supervisionar o trabalho escravo né não pode esquecer disso tá bom eram totalmente dependentes né embora estão agregados do senhor eles dependem da vontade estão submetidos também à vontade do senhor também tá bom lembrando que o senhor tem o poder da vida e da morte sobre as pessoas que estão sobre o seu apadrinhados são agregados e aqui pra gente entrar no final da aula é uma caracterização da sociedade açucareira ela é patriarcal ela é conservadora escravista rural né e marcadamente imobilidade social coisa que lá na sociedade açucareira na sociedade mineradora você vai perceber que a a mobilidade social é muito mais possível você encontra ouro você fica rico tá bom já nessa sociedade estucareira é muito difícil tudo bem é muito difícil mesmo tá bem e o senhor de engenho né o grande senhor ele ocupa né o topo dessa sociedade é o aí você tem aí a casa grande como grande símbolo tá vendo aqui a casa grande você tem aí a casa grande como grande símbolo desse tipo de organização social e quando a gente fala de casa grande nós devemos pensar em dois elementos primordiais ele tem o privilégio econômico né porque é ele que administra de fato todo o sistema administrativo ok principalmente o sistema escravocrata é ele e também o privilégio político já que ele é o grande símbolo do poder é ele que comanda toda a política até porque o poder dele está além das terras que ocupa ocupando também as câmaras municipais eles são chamados de homens bons não pode esquecer disso ok beleza pura não esqueçam disso e aqui esse slide é o último eu prometo a vocês é uma comparação da sociedade do açúcar com a sociedade do ouro galera é sempre cai questões como essa ok então eu tenho a sociedade açucareira escravista estratificada que eu falei pra vocês sem mobilidade social e a sociedade do ouro ou mineradora é uma sociedade urbana a sociedade açucareira rural ok agrária olha aí vida econômica social em torno do latifúndio e as vilas tinham papel secundário o ouro integra interno o mercado interno eu vou falar disso porque vão vir várias pessoas pro Brasil e aí vai desenvolver o mercado interno com a sociedade mineradora ok você tem a ampliação do trabalho livre você tem a ampliação das cidades da sociedade açucareira na sociedade mineradora perdão e você vai ter o surgimento de uma classe média ok bancos comerciantes beleza outra questão também é a transferência da capital do Brasil a capital do Brasil na sociedade açucareira é em Salvador já na economia mineradora será no Rio de Janeiro beleza e você vai ter aí o crescimento da região sudeste mas fica tranquilo que eu vou fazer uma aula sobre mineração tá bem e é isso que eu eu quero trazer pra vocês sociedade açucareira litorânea sem mercado interno fixado no eixo nordeste tá bom já a sociedade mineradora no eixo sul sudeste ok galerinha bom e aqui é uma interação ok eu gostaria muito a gente só aprende não só ouvindo mas também produzindo então daí a necessidade dessa interação com vocês nessa aula ok qual é a importância da expedição de Martim Afonso de Souza é você vai falar um pouquinho do contexto tá lá na primeira aula isso tá bom daí você vai encontrar respostas na aula 1 e na aula 2 tá bom essa aqui é a aula 2 a lembrando do contexto ou seja a queda dos lucros relacionados às especiarias e também motivadas por causa da preocupação portuguesa de perder o território já que os franceses estavam rodando lembrando dessa aula você vai comentar as regras do pacto colonial o que é o pacto colonial como é que ele funciona e você vai também identificar de que maneira o mercantilismo está funcionando na colonização brasileira como porque a gente fala assim o mercantilismo é metalismo é balanço comercial favorável mas de que maneira funciona no Brasil você tem que identificar perceber você vai caracterizar a mão de obra utilizada no açúcar você vai falar um pouco principalmente da escravidão e também dos homens livres que é a faixa intermediária você vai falar a importância do engenho na economia colonial e quando você escrever a importância do engenho fala o que é um engenho você vai definir plantation e vai apresentar as principais diferenças entre a sociedade sucareira e a mineradora espero que vocês tenham gostado do vídeo dá um like aí e vamos que vamos galera eu sempre digo é nos slides que nós nos resolvemos é ou não é um abraço galerinha e Obrigado.